Essa pessoa escreve, mas não te envia a mensagem. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Vamos ver quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que você tem uma ligação muito forte, essa pessoa gostaria de acabar com algum tipo de mal entendido, tá? Tem sentimentos por você, tem vontade de estar com você porque tem sentimentos verdadeiros e quer resolver a situação de vocês. Vou revelar a letra do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra U. Segunda letra, uma letra R. Terceira letra, a letra H. Quarta letra, a letra F. Quinta letra, a letra Z. Sexta e última letra, a letra A. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que escreve a mensagem, mas não te manda. Participe da minha promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776.